Pelo que você fez, pelo que você faz, Wilson Braga! A Paraíba não te esquece jamais, pelo que você fez, pelo que você faz, Wilson Braga! A Paraíba não te esquece jamais, é a vontade do povo! Mais uma vez o povo tá na rua, mais uma vez estamos com você, Mais uma vez a nossa luta é sua, mais uma vez vamos juntos vencer! A Paraíba quer o Wilson Braga, por tudo que ele é e que ele foi, Já é prego batido, ponta virada, o federal é 15 e 22! A Paraíba quer o Wilson Braga, por tudo que ele é e que ele foi, Já é prego batido, ponta virada, o federal é 15 e 22! Quem não se lembra de acordar toda manhã, e ter a visão bonita do projeto Canaã? Quem não se lembra como era bom estudar, educação bem cuidada, como tirão escolar? Pelo que você fez, pelo que você faz, Wilson Braga! A Paraíba não te esquece jamais, pelo que você fez, pelo que você faz, Wilson Braga! A Paraíba não te esquece jamais, a Paraíba quer o Wilson Braga, por tudo que ele é e que ele foi, Já é prego batido, ponta virada, o federal é 15 e 22! A Paraíba quer o Wilson Braga, por tudo que ele é e que ele foi, Já é prego batido, ponta virada, o federal é 15 e 22! O federal é 15 e 22! O federal é 15 e 22! Wilson Braga!